É que o partido decidiu que vai dar oportunidade, se ele desejar, eu já soube também que já teve uma conversa, a gente está intermediando uma conversa entre o Pastor Belo e o senador Roberto Rocha para que haja uma unidade, uma união entre eles, para que a gente não possa vir dividido e sim somando, porque nessa nossa caminhada a gente precisa somar. Então, nós estamos, ao mesmo tempo que a gente abre uma porta para que o Pastor Belo continue pré-candidato, a senadora que tem todo o direito de querer, tem partido, o partido resolveu em assembleia que deve dar oportunidade para ele continuar sonhando em ser candidato a senador, mas ao mesmo tempo já tem conversas adiantadas que dão conta de uma união na chapa, Roberto Rocha e Pastor Belo, para unir todo mundo. Nós estamos num momento em que devamos sempre pensar em união. É unidos que a gente vai vencer o nosso grande adversário, que é esse governo que se instalou no Estado há muito tempo. Quando a gente está dando a mão, a gente espera que o senador Roberto Rocha traga o PTB para junto do AGIR e do PSC. Nós precisamos que o PTB esteja aqui no Maranhão coligado com a nossa base. Nós precisamos do PTB, por diversos motivos, vocês mais que ninguém sabem, nós precisamos aumentar nosso tempo de TV. Você sabe que uma candidatura de senador está atrelada à candidatura do governador. E os outros grupos políticos que se dizem adversários, não vão ter outra saída, se não apoiar realmente o senador Roberto Rocha, onde quer que ele esteja. Por quê? Porque eles vão apoiar o Flávio Dino? Não se dizem oposição, hoje em dia não estão se dizendo oposição ao sistema? Então, se são opositores ao sistema, são opositores ao Flávio Dino. Então, a única saída deles é o quê? É estar conosco o senador Roberto Rocha, e o senador Roberto Rocha. Nós estamos esperando, eu estou esperando que ele nos dê a mão, que ele venha juntar forças ao único candidato realmente opositor do Estado do Maranhão, que é o Lares Bonfim. Acreditar que o Josimar de Maranhãozinho seja bolsonarista, seja opositor, você está querendo forçar a barra demais. Edjal, você está querendo me colocar na saia justa, cara? Isso não existe. Quem é quem? Nós estamos no Maranhão, todo mundo se conhece. Josimar de Maranhãozinho não tinha outra saída, aquele negócio lá, aquela chapa lá, ou era um, ou era outro. E ali foi uma disputa regada a algumas outras coisas que não nos convêm. Então, nunca que aqueles homens se misturariam comigo. E eu agradeço a Deus por me manter firme nesse mesmo limiar. Agora, imaginar que Josimar fosse se juntar mais o Lares Bonfim é ser louco. Isso não existe. Ele tinha que se juntar mesmo, era com o Évito ou com o Brandão. É assim que o sistema anda. E ele é do sistema.